Fala pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite. É galera, hoje, terça-feira, 7 de janeiro de 2020, são 11 horas e 30 minutos aqui em Jundiaí, 36 graus no momento, é, está bem calor, o céu está nublado, mas está calor. Galera, é o seguinte, vamos iniciar aqui uma viagem ali para Embu das Artes, vamos fazer um carregamento ali, em Embu das Artes, para Chapecó, Santa Catarina, é galera, vamos lá, vamos fazer uma troca de carreta lá em Santa Catarina, quinta-feira, se Deus quiser. Vamos lá pessoal, vem comigo, vou mostrar um pouquinho aqui a saída aqui para vocês da filial da transportadora que eu trabalho, vamos lá então? É, então pessoal, como eu vou falar para vocês, o caminhão já não estava dentro da garagem, estava na rua lateral, a gente vai contornar aqui nas esquerdas, vamos ali para uma próxima esquerda também, vamos sair por trás da garagem aqui, dar uma paradinha aqui para apertar esse suporte aqui da câmera que ele soltou, dar uma pausinha aqui, galera, já volto aí, é isso aí pessoal, já apertei aqui o negocinho aqui, agora vamos lá, então pessoal, como eu estava falando, descarreguei ontem lá em Jundiaí, Jundiaí, né, ou Jundiaí não, lá no Imbu, Jundiaí é aqui, descarreguei ontem lá no Imbu das Artes, saí de lá era mais ou menos umas 20 horas mais ou menos, cheguei aqui em Jundiaí e era 21h49, aí abasteci o conjunto, cavalo e carreta, o rapaz veio, fez o checklist e agora tem que fazer checklist toda vez que a gente chega, isso é uma boa, né, porque aí pelo menos a gente não sai com a carreta ruim, se tiver algum problema, se detectar algum problema, enquanto não for arrumado, não é liberado na portaria para sair. E aí ele fez aí o checklist da minha carreta, né, tranquilo, só tinha algumas lâmpadas queimadas, não tinha freio para fazer, como eu estava pensando, né, ele entrou por baixo, olhou a parte de freio, de cavalo e carreta, os freios ainda dá para fazer mais umas duas viagens, ele falou, falei, então beleza, aí ele detectou lá um, uma barra de ferro quebrada, né, que segura a estabilidade, sei lá como é que chama aquilo lá, é uma barra de ferro que fica ali entre o eixo da carreta, entre o eixo do meio da carreta, estava quebrado, aí ele anotou, aí já ontem mesmo, o cara da parte elétrica já trocou as lâmpadas, já fez a parte elétrica, aí ficou só o rastreamento para hoje e essa solda, e a revisão do aparelho Termoquin. Aí já logo de manhã já fui lá no RH, já fiz o acerto dos envelopes, para levar para Palmitos, que inclusive é eu mesmo que estou levando, eu mesmo vou levar os envelopes, levo o meu também, dessa vez, né, não sei se eu vou para Palmitos ou se eu vou até Chapecó, ainda vou resolver. E aí o cara da revisão do Termoquin chegou logo cedo, já fez a revisão do aparelho, o aparelho já está com a revisão pronta, o rapaz do rastreamento também já terminou tudo, enquanto um fazia uma coisa e o outro estava fazendo outra, e agora já estou liberado para seguir viagem para Chapecó. Então galera, estamos indo ali para Embu das Artes, ali em Embu das Artes a gente vai dar uma parada lá, que a gente vai fazer um carregamento para Chapecó, só não sei ainda o que vou carregar, mas é alguma coisa para Chapecó. Galera, vou dar uma paradinha aqui, certo? Aí depois a gente continua a conversa. Vou dar uma paradinha aqui, eu ia parar ali na frente, mas tem carro, então vou parar por aqui. Uma paradinha rápida. Vai sair galera, já fui ali no posto ali, agora vamos dar início à viagem então. Vamos marrer aqui para poder sair, né? É, agora a gente vai seguir a viagem. Vamos ali destino a Chapecó então galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo. Vamos lá. Bom, pessoal. Então, como eu estava falando, eu vou ali para Chapecó, vou pegar uma carreta nova. Porque essa daqui já está muito ruim. Ela está bloqueada já em tudo quanto é lugar para carregar. A JBS não carrega mais. Está dando trabalho para mim, para poder fazer o carregamento. E aí eu conversei com o meu gestor e ele falou assim, vem para Chapecó, que está tendo carreta nova aqui em Chapecó. Eu falei, beleza, estou indo então. Aí terminou de fazer os ajustes daqui. Agora eu vou ali em Budazard, faço o carregamento e pego o destino Chapecó. Pessoal, teve um inscrito aí que perguntou para mim qual é a frequência de ida para casa aqui na Tombini. Em relação a folgas, essas coisas, né? Então, galera. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí para vocês do meu canal. Então, funciona mais ou menos assim. O camarada que quer pegar aí uma folga de 4, 5, 6 dias, eles dão a folga sim. Geralmente eles não dão no começo do mês. Certo? Comecinho de mês eles não dão folga. Eles dão folga mais para o meio do mês. Ali tipo assim, dia 10 em diante, dia 10, 11, 12, 13, 14, 15 e por aí em diante, né? Aí já vai chegando mais para o finalzinho do mês e começo do seguinte. Eles não são muito de dar folga não. Porque final de mês e começo de mês é onde aperta as viagens. Então, eles não são muito de dar folga nesses dias, não. Resumindo, é até complicado mesmo você pegar uma folga no final e começo de mês. Porque é quando está tendo o fluxo de cargas. Se você pega uma folga aí no começo do mês, você vai levar prejuízo. Então, pessoal, funciona assim. O teu caminhão não fica parado. Eu já vou logo falando. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, vou pegar uns três dias de folga e o caminhão vai ficar parado na garagem. Não, não fica. Se você pegar três dias, três, quatro dias de folga e deixar o caminhão na garagem, O teu caminhão, outro motorista vai pegar e a tua folga que você imaginou em pegar aí dois, três, quatro dias, se torna oito, dez, quinze dias. Porque até o caminhão ir no destino, descarregar, voltar, já se passaram praticamente quinze dias. Resumindo, você levou prejuízo de quinze dias. Por que o prejuízo? Aí você me pergunta, mas por que o prejuízo? Eu explico por que o prejuízo. Porque aqui a gente não tem salário fixo. Aqui é comissionado. É comissão. É dez por cento do seu faturamento líquido. Então, se você ficar quinze dias parado, O teu faturamento vai ser jogado lá embaixo. Entendeu como é que funciona? Aí você pergunta, e se eu for com o caminhão pra casa? Tá. Aí é que vem a moral da história. Olha, se você mora na rota da carga que eles te deram, você fica ligado no agendamento. Entendeu? O agendamento. Se você tiver com o agendamento folgado, você pode passar em casa com o caminhão. Não sendo carga da Unilever, eu acho que Unilever e Avon não pode passar em casa. Foi proibido. Mas as demais cargas, eles não falaram nada. Inclusive, esse final de semana, eu carreguei em Toledo, com a Sadia, e... o rastreamento e seguradora Apsu. A rota foi... Toledo via Sorocaba, em Budazarte. Eu passei em casa, cheguei sábado, quatro horas da tarde em casa, com o caminhão, encostei lá na porta de casa, dei o pernoite e fiquei o resto do sábado e o domingo o dia todo. Certo, pessoal? Se no caso, vocês carregam e é rota, não sendo Unilever, Avon e JBS, aliás, também, né? Que eu tinha esquecido, JBS, porque a seguradora da JBS é a tal da Alpendec, que é uma tal da seguradora que te incomoda até pra você ir no banheiro, o resto você pode passar tranquilo. Eles não te falam nada. Você só não pode perder o agendamento, que se você perder o agendamento uma vez, aí eles vão começar a pegar no teu pé. Certo, pessoal? Aí, a minha frequência de passar em casa é tipo assim, toda vez que eu carrego DPA, Nestlé, BRF, embalagem de Porto Feliz, passando por Sorocaba, eu não deixo de passar em casa. Eu passo em casa com certeza. Sendo minha rota, eu passo em casa com certeza. não aviso ninguém também, não. Simplesmente, eu não estou desviando rota, porque eu moro da Castelo Branco até na minha casa, dá mais ou menos uns 10 km. Então, não vai dar desvio de rota. Não tem pedágio para mim passar, porque eu não passo, não entro pela Castelinho, eu entro por uma outra via que não tem pedágio. E resumindo, galera, é isso que eu faço. A minha folga é assim. porque se você pegar mesmo, como eu te falei, uma folga de 4, 5 dias, ela vai se tornar no máximo 15 dias. Porque o caminhão não fica parado. Entendeu como é que é o lance aí, pessoal? Já para quem quer saber sobre salário, o salário aqui é comissão, não não tem salário fixo, é comissionado. Quanto mais você viaja, mais você ganha. 10% do seu faturamento líquido. Aí vem os prêmios, que no caso seria 1% do seu faturamento líquido na média, se vocês atingirem a média. A média é somada por peso, vareia, né? Tem vezes que a gente está com 30 toneladas, tem vezes que a gente está com 20, com 25. Então, a média vareia. Vareia o peso. Não é um peso fechado também. eu tenho aqui a tabelinha da média nos modelos Scania 420, 440, Volvo 460, DAF e Actros. Certo? Funciona assim, no peso de até 5 toneladas, o parâmetro da média é de 3,4. De 5 até 10, 2,60. De 10 até 15, 2,50. De 15 até 17, 2,35. De 17 a 19, 2,30. De 19 a 21, 2,25. De 21 a 23, 2,20. De 23 a 25, 2,15. De 25 a 28, 2,10. Acima de 28, 2,30. 5. 2,5, aliás, perdão, hein, galera. De 28, acima de 28, 2,5. E acima de 30 toneladas, 2,00. É a média que eles pedem. Certo, pessoal? Não é difícil de fazer, não. Não é difícil. Mas, tem muitos que não estão conseguindo fazer essa média. o que eu tinha para dizer, por enquanto, era só isso, galera. Explicando para vocês aí, né, o peso, o parâmetro da média. Funciona desse jeito. eu estou vazio aqui agora indo para em Budasart. Saí da garagem ali, rodei, eu acho que uns 20 km ainda, mais ou menos. eu estou aqui com uma média já está uma média de 3,0. 3,0. Até eu chegar lá em Jundiaí, em Jundiaí não, ô meu Deus, até eu chegar lá em Budasart, acredito eu que vou chegar lá com a média de uns 3,0. 3,0. 3,0. 3,0. 3,0. 3,0. Não é 3,0. 7,0, galera, é 3,0. Entendeu? Não confunda. Porque tem muita gente que confunde aí o 3,0. ponto 70 com 3,0. 3,0. Como já vi aqui na garagem, gente confundindo essa média. Eu falei, ah, eu fiz uma média de tanto, tanto, assim, assim. Aí o cara fala, ah, 2,0. é, 3,0. Não, não é assim, não. Tipo assim, eu cheguei e falei para o cara, ah, eu fiz uma média aí carregada com 28 toneladas, eu fiz a média aí de 2,10. Aí o cara falou, nossa, 2,1? Não, não é 2,1. Entendeu? É 2,10 mesmo. É 2,10. Não é 2,01. Certo? Tem muita gente que confunde esses números. Então, veja bem, é aos contrários. E... Aqui é como eu falei para vocês, pessoal. Eu gosto de trabalhar aqui, já tem, já vai indo para 2 anos e 6 meses. Tranquilo, ninguém me incomoda, ninguém pega no meu pé. fui para casa no final de semana, cheguei lá, fiquei sábado o dia inteiro em casa, ou, dia inteiro não, sábado, das 4 da tarde até domingo às 5 horas da tarde, ninguém me falou nada, ninguém te perturba. É daquele jeitão, né, pessoal? Não pode abusar da sorte, porque tem muita gente também que vai para casa com o caminhão, ao invés de deixar o caminhão quietinho. Não, encosta o caminhão lá e fala, ah, vou no mercado, vai de caminhão, aí eu vou ali no pesqueiro, vai de caminhão, aí eu vou ali em tal lugar, vai de caminhão. Aí acontece uma... um imprevisto com o caminhão. Resumindo, por causa de um motorista que faz o imprevisto, todos pagam, todos. A firma castiga todos, não castiga só um não, castiga todos. Então, pessoal, quando eu vou para casa de caminhão, que o meu carro fica aqui na garagem em Jundiaí. Quando eu venho para a garagem de caminhão, final de semana que não tem carga, eu deixo o caminhão na garagem e vou para casa e volto só na segunda. também ninguém te incomoda, não. Se não tiver carga, pode vir embora. Ou também, se você carregar numa sexta-feira e o seu agendamento for para uma terça ou quarta-feira, tiver tempo, você pode deixar o caminhão na garagem e pegar o teu carro e ir para casa também. Não tem problema. Se não for rota, você não pode pegar a folga e falar vou sair de folga e só volto tal dia. Aí eles dão o caminhão para outro. Mas voltando lá ao assunto do caminhão, pessoal, quando eu vou com o caminhão para casa, que eu paro o caminhão lá na porta da minha casa, o caminhão encosta o caminhão lá na porta de casa, já dou logo pernoite e descanso e eu só volto a funcionar o caminhão, pessoal, no dia que eu for retornar à viagem. Eu não passeio com o caminhão, de jeito maneiro. Eu encosto o caminhão lá na porta de casa e ele fica lá se ficar um dia, dois dias, três dias, ele vai ficar dois, três dias parado. Ele não vai sair do lugar. Eu jamais pego o caminhão para sair passeando. Isso eu não faço, porque se fizer isso, galera, o pessoal vai dar em cima. Aí é complicado. Mas você não fazendo isso, você não pegando o caminhão, ficar manobrando para lá e para cá final de semana, estando em casa, ninguém te incomoda não. Você fica tranquilo. Tranquilinho. Aqui é uma firma boa, galera. É uma firma boa. Graças a Deus estou contente. Não tenho de que reclamar daqui. Estou satisfeito. E vou tocando o meu barco por aqui, galera. Enquanto ele estiver precisando do meu trabalho, dos meus trabalhos aqui, eu vou tocando o meu barco por aqui. Certo, pessoal? Pessoal, é o seguinte, vou encerrar o vídeo por aqui. Estou aqui já na Rodovia dos Bandeirantes, próximo aqui a Clabin. Aqui a Clabin, Clabin, a Clabin é aquela ali da frente, daquela torre que vocês estão vendo ali do lado direito do vídeo. e eu vou encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. E desde já agradecendo a todos vocês aí, agradecendo a Deus por mais uma viagem que a gente vai se iniciar daqui a pouco ali em Budazarte. agradecendo muito a Deus para livrar a gente dos perigos e agradecendo a vocês que estão inscritos no meu canal aí, né? Deixando aquele abraço a todos, pedindo para vocês também já aí o like, né? Não esquece do like, deixa aquele like para a gente, deixa aqueles comentários para a gente também. e você que não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho de notificações para o YouTube notificar vocês quando tiver novos vídeos no meu canal e os comentários também, galera, não esquece dos comentários, o comentário é muito bom, tá? Então é isso aí, meus amigos. Uma ótima tarde de terça-feira a todos. Eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, não sei se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, mas fiquem com Deus e uma ótima semana a todos do meu canal. Abraço, até o próximo vídeo. Fui!